Fala galerinha, tranquilos? Como é que vocês estão? Então, eu tô morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas, da gente fazer bagunça, correr pela quadra, se abraçar, mas enquanto a gente não pode fazer isso, a gente tem que ficar em casa, nos proteger e proteger aquelas pessoas que a gente ama. Nesse bimestre, nas nossas aulas de educação física, a gente ia trabalhar algumas habilidades motoras, como noção de tempo, coordenação motora, tempo, espaço e aonde que a gente encontra tudo isso. Por exemplo, no jogo de queimada, nós conseguimos trabalhar todas essas habilidades. Como, professor? Por exemplo, no jogo de queimada, a gente tem que desviar da bola, não tem? No jogo de queimada, a gente tem que correr de um lado para o outro e tomar cuidado para não trombar com o colega. Também temos que tomar cuidado com o espaço, o nosso campo, a limitação do campo, porque a gente não pode sair desse espaço, nem invadir o campo da equipe adversária. Então, com isso, eu tenho um desafio para vocês. Esse desafio se chama Ordem com a Bola. Logo aqui embaixo tem um link que você vai clicar, depois que você assistir a nossa explicação, você clica e você vai assistir a explicação desse desafio Ordem com a Bola. São algumas atividades que buscam trabalhar a coordenação motora, questões de noção de tempo, espaço e a coordenação motora, como eu falei. O que você vai precisar para esse desafio? Uma bola, pode ser qualquer bola, e uma parede, que todo mundo tem em casa, a parede, né? Então, você vai usar esses dois materiais para poder executar. Então, primeiro você assiste, clica no link aqui embaixo, assiste o desafio e depois você vai fazer esse desafio, beleza? Depois que você fizer, treinar e você ver que você está craque já nessa atividade, o que você vai fazer? Você vai filmar você fazendo e cumprindo todas as etapas desse desafio, perfeito? Depois que você filmar, você vai mandar esse desafio para o professor. Lembrando que quando você mandar o seu vídeo, lembre-se de colocar o seu nome completo e a sua turma, tranquilo? Então, clica no link aqui embaixo, assista o desafio, reproduza o desafio, vamos ver como é que está a sua coordenação motora, hein, galera? E depois manda para o professor, tranquilos? Até uma próxima aula, galera, beijos e abraços, se cuidem e até mais!